Aô, negrada aí do meu canal, Rogério Félix, do Youtube, hoje nós estamos aqui, ó, no sítio do vaqueiro, aí ó, pegamos a extraíra, pegamos a extraíra ali no rio, aí ó, quero mandar um alô para toda a negrada aí, negrada, que está seguindo o vaqueiro aí, aqui diretamente do Amazonas, o programa do Dias Mantelo está chegando com força total, a gente fazendo a diferença, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do dia a dia do vaqueiro para vocês, quero mandar um alô aí para toda a minha vaqueirama, lá de Solonópolis, no Ceará, Pernambuco, é, por esse mundão afora aí, pessoal aí que curta Rogério Félix, você aí que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, seja bem-vindo, é, vamos aí, dar aquele likezinho, aquele joinhazinho aí, que é para mudar o vaqueiro, e a gente fazer mais vídeos, negrada, fazer mais vídeos para vocês, e também, negrada, você aí que é, que tem o seu, o seu, o seu Instagram, já bota, dá aquela focinha aí no Instagram, para, para seguir o vaqueiro aí, o Instagram é, Rogério Félix Oficial 2021, fazendo a diferença, e mantê-lo o Tarrafo Fátio junto, e aqui é o cabo que nunca morreu, e nem tem inveja de quem morre, e vamos embora, né, meu filho, que o vaqueiro faz uma pegada diferente, dos iguás, né, e, e é isso, negrada, quero, mostrar um pouquinho para vocês do meu dia a dia, é isso, o vaqueiro faz de tudo um pouquinho, daqui a pouco a gente vai tirar mais peixe aqui do açude, essas traíra aqui eu não peguei no açude, peguei no meu garapé ali, né, que tem um time meu que gosta de umas traíra, eu também gosto de umas traírazinhas, e essas traíra aqui é top, né, aqui é top de verdade, aí, olha aí, negrada, essa manhã, olha aí, traírona, olha aí, é horrível essa grande, isso são frutas com tosse, então é isso, negrada, para você aí que não sabe tratar um peixe, fica aí assistindo esse vídeo até o final, né, que a gente vai ensinar você a tratar traíra, mas você como que tá, tá, negrada, que aqui, você vacilou, você fica sem o dedo, as bichas são bruto, e olha que eu já matei elas, mas mesmo assim, a bicha é ruim de correr, corta a aba aqui, corte logo a aba da traíra, fique com muita atenção, uma traíra frita, ela faz bem para o coração, tem nego que não gosta, respeite com atenção, chama, cada um tem o direito de gostar do que quer, né, meu filho, bom, quem não gosta de traíra, que nem eu, eu fico vendo aí, neguinho aí, ah, eu não gosto de traíra, não sei o que, não sei o que, meu filho, tipo, não gosta, macho, não reclama não, entendeu, não reclama não, porque, mas tem outras pessoas que gostam, meu filho, eu vi no exterior, onde eu passava uma fome da miséria, sabe, e aí, meu filho, o nosso café de manhã, né, negra, não sei o que eu estou dando uma olhada para você ver, negra, porque eu estou, cuidado que, aí é só eu para gravar os vídeos aqui, o negócio é pegado, então de manhã, negra, eu não tinha, ah, esse saúde aqui bota boneco, ah, não quero esse pão não, porque esse pão é de outro, mas, enfim, no nosso tempo, a gente morava, a casa era, era dez quilômetros, uma casa longe da outra, e ainda, interiorzão, de barro, lama, a zona batendo no meio da canela, acabei a tomar café de manhã para ir para a aula, a gente andava, basicamente uns 15 quilômetros para chegar, é, na escola, até, quando tinha um filho de Deus, dava uma carona para nós, quando, acaba passando, e via aquele menino, mole menino, uns pés, tinha um cheio de lama, ele ia parar para dar carona, estava certo ele, furar o carro do coitado todo, e aí, negrado, a gente, o que a gente comia, de manhã cedo, quando tinha, negócio de pão, essas coisas, a gente comia, sabe o que, de pé de farinha, meu filho, e quando tinha farinha, ainda tinha mais essa, entendeu, quando tinha farinha, não era, não era assim não, o negócio não, farinha, era luxo, de café, entendeu, então, negrada, tem muitos cabazinhos, nutella aí, filhinhos, papais, mamãezinha, e pai e mãe também, é muito, é, culpado também, nas coisas, porque não bota os filhos, para fazer nada, os cabazinhos, fica, desse jeito aí, nutelinha, sabe, e aí, meu filho, homem, filho, criado com nutellinha, meu filho, não dá certo não, entendeu, não dá certo mesmo, porque, eu vou lhe dizer, criar os cinco mundos, meu filho, então assim, voltando para o assunto, da praíra, os cabazinhos, não bota de praíra, eu não compro, que praíra tem velho, então aí, não sei o que, rapaz, por essa daqui, além de não ser dura, que tem gente, que a carne, dessa, de praíra é dura, é uma borracha realmente, eu concordo, que tem praíra, que, a carne, parece uma borracha, de dura mesmo, e, essa daqui, negrada, não é dura, a carne dessa, dessa praíra aqui, e outra, elas não tem velho, por incrível, que pareça, não tem, e eu vou lhe dizer uma coisa, pra quem nunca comeu uma traíra, dizendo, na conversa com os outros, porque, ah, porque tem, não sei o que, que parará, que eu fiz, coma primeiro, pra você ver, se você gosta ou não, aquele negócio de ir na conversa com os outros, ah, não como muito, porque o caba falou, que não é legal, então, meu filho, aqui ó, rapaz, eu quero mandar um alô, pra aquele caba, gente de milagualidade, é, gente não é amigo ainda não, mas, eu sei que ele gosta também, de uma trairinha, e é gente como a gente, é Juliana, Juliana, um dia eu vou ter o prazer, e a honra de conhecer esse homem, e, o caba que eu me expido nele, e sou um fã de verdade dele, Juliana, um dia, se você ver esse vídeo, meu filho, se você ver esse vídeo, é, tratando uma trairazinha aqui, inclusive eu tenho até um vídeo, do Juliana, ele, ele, fazendo uma caldeirada de, exato de traíra, cara, pensa numa corra gostosa, Juliana, meu filho, pensa num caba, pensa num caba fenomenal humilde, e, sangue, bom, caba gente boa, tá vendo aí negado, não tem uma velha, entendeu, esse pai é goida, então, então é isso negado, Juliana, se você ver o caba fenomenal, tem um, te acolá, te acolá, eu vou te dizer uma coisa, eu paro um tempinho, para estar assistindo os vídeos dele, e o homem também é diferente, dos iguais, não sei, olha aí, olha aí negado, na traírazinha, olha aí, dá pra viver, isso tem uma tratadinha, aí ó, já era papai, bom, Juliana, pensa num caba, abençoado, é aquele homem, queria ter a honra e o prazer, de conhecer esse homem, bom dia, né quem sabe, papai do santo sabe das coisas, e a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe das coisas, a gente sabe de nada não, é papai do santo que programa a sua pra gente, e a gente vai, vai na frente, aliás, a traí dele vai na frente, né, então, então é isso, já, a irinha, para fechar, acaba aí, ligado na santo, e o Liana, aí o Liana é um caba, de qualidade, estamos dando alô também para ele, para Zé Cantor, toca as músicas do Zé Cantor, Zé do Fole, Zé do Fole também, gente de melhor qualidade, fora meu cabeludo, cantor do Zé do Fole, o cabeludo, rapaz, pensa num caba, estourado, o caba é gente de melhor qualidade, e o cantor, gente de melhor qualidade, eu dou valor nessas pessoas vivas, aqui é por lá, eu falo com ele, no ativado, não é Dilma, cabeludo estourado, cabeludo da multidão, rapaz, o homem é papocado de verdade, mora, aí, é, outro caba que eu curro de achagata também, e eu sempre estou ocupando as músicas dele, rapaz, é o nosso amigo, cachorrão do prega, cachorrão do prega, ô caba, rapaz, pensa numa música que não sai da minha cabeça, daqui a colar, quando dá umas coisas erradas aqui com meus bichos, tem um cavalo aqui, eu botei o nome dele de rupileu, mas era pra mim ter botado o nome da música, do cachorrão do prega, Espírito Rinho, tem que ter um cavalo espitado, mas, vai acabar o cavalo, rapaz, que eu solto o cavalo aqui, ele sai comendo as plantações tudinhas, as bananas, sai comendo as bananeiras tudinhas, arranca os cachos, rapaz, o bicho é espitado, e aí, só que quando eu botei o nome nele, ele não tinha feito essas palhaçadas não, rapaz, e aí agora que ele inventou essas marmotas, e aí eu só lembro do cachorrão do prega, ô Espírito Rinho, ô Espírito Rinho, ô Espírito Rinho, essa mulher é do tal em mim, o cachorrão do prega, essa história do cachorrão do prega, do espírito ruim, é verdade mesmo, né, graças, ele estava, um dia chegou em casa, acordou, parece, e contou lá essa história, eu estava prestando atenção, lembro muito mais bem como foi, mas foi mais ou menos assim, ele chegou lá, e a mulher dele está, acordou mesmo lá do avesso, e aí ele, rapaz, amanhã, eu vou fazer uma música para tudo, aí ele, ele fez essa música para a mulher dele, isso é verdade mesmo, pode procurar no YouTube aí, a música do cachorrão do prega fez para a mulher dele, e aí ele contou essa música aí para a mulher dele, ô Espírito Rinho, ô Espírito Rinho, ô Espírito Rinho, essa mulher do Torninho, e tem outros vários sucessos dele, né, só num live, é que mais Johnny, eita, de irmão dele, só num live, é que querói, eita, eita, no cantal não sei não, mas rolar sei muito, é, mas cachorrão do prega, misera, aí o cachorrão do prega não está onde, e tem outra, rapaz, é o morro de acagado do cachorrão do prega, como é aquela, eu vinha na BR, o guarda-me parou, eita, eita, ebuleço, bora negrada do meu canal, negrada do meu canal, olha, que está acompanhando, que está se inscrevendo, negrada, eu peço que vocês dêem o like, mesmo que não goste dos vídeos, sabe, mesmo que não goste dos vídeos, dê o like assim mesmo, entendeu, dê o like assim mesmo que você acredita, quer comentar, rapaz, bicho, não gosta não, mas gosta, quer ruim, não sei o que, comente também, certo, porque aí, o YouTube vai entender, que você está, não está gostando, não está gostando de mim, não sei o que, mas comente nessa miséria, pode para moer, né, então é isso, e aí para quem me pergunta, muito aí, ei macho, tu é de onde macho, eu sou daqui do Amazonas, macho, eu sou daqui do Manaus, só que aí, eu moro aqui no sítiozinho, eu tenho um sítiozinho aqui, chamado, na comunidade São José, no Ramal do Palvosa, na PR174, então, negra, o vaqueiro aqui, vai ver esse jeito, eu tenho várias profissões, não é só uma, eu sou eletricista, sou locutor, sou apresentador, tenho o programa do Guia Manteu, então, sou piscicultor, agricultor, agricultor, macineiro, pedreiro, tudo a gente é aqui, negra, entendeu, e aí não é só dar boca para fora não, se fizer o certificado, papai é morto, que é assim, só negra, que eu gosto de viver nessa vida aqui, sabe, na vida de, abandonei tudo lá pela cidade lá, eu gosto de viver nessa vida aqui, nessa vida de tranquilidade, nessa vida, aonde macho, que o carro vai abordar numa cidade, vai dizer assim, rapaz, eu vou comer ali uma traíra, vou pescar uma traíra ali, vou tratar, e aí, o caba quer saber, sabe por quê? Vou ali na feira, comprar um peixe, tratar de mim, não quer ter trabalho de nada, tu viu isso aqui, e aí, isso aqui, aqui é bom de nada, isso aqui é a melhor terapia do universo, aqui não tem, não tem estresse, aqui não tem, olha aí, aqui não tem estresse, aqui não tem, esse negócio de depressão, ah, estou com depressão, não estou bagunçando com ninguém não, entendeu? Eu não estou falando, meu filho, eu costumo dizer, você está com depressão, entra para o sítio do vaqueiro, vinha, está cá para o sítio do vaqueiro, passar aqui uma semana comigo, meu filho, tem tanto trabalho para fazer aqui, que não vai nem levar de depressão, entendeu? Aqui a pegada é diferente dos iguais, aqui o vaqueiro é vaqueiro testado, aprovado e original, tem esse negócio de cá para dizer, ah, porque cá para, só tem o nome do vaqueiro, não sei o que, ele vai fazer nada, não, aqui é original, diferente dos iguais, tá bom, negra, se o vaqueiro é testado mesmo, a gente tem uns críticos, né, negra, porque não existe, já pensou se existe, se só elogiu, né, então, ninguém, tem uns que vai gostar desse vídeo, tem uns que não vai gostar, e assim vai, é assim, nem Deus agradou todo mundo, porque, é, Deus, fez o que fez ainda, e, e os caba, e ainda mataram ele, né, mas essa pica está roubada, de verdade, aí ia dar umas quatro traíras, estava por mim, olha isso, eu sou muito grato a papai do céu, eu sou filho, Deus em primeiro lugar, depois aí que vem as minhas coisas, sabe, porque, sem o homem, a gente não é nada, então, né, já dá prenda, sem Deus, sem Deus, você não é ninguém, não adianta, acaba querer fazer as coisas, é, não adianta, acaba querer fazer as coisas, sem, sem Deus na frente de tudo, olha aí, negado, olha aí, olha, trairão, chama, a bufela e desmantela, que eu estou na pista, eita, seu menino, chama na bota, minha vaquerama, de todo o meu Brasil, vamos embora, deixa o seu like, dá aquela curtidazinha, compartilha com os amigos aí, siga lá no Instagram, rogerofelixoficial 2021, tá bom, negado, e vai acompanhando aí, vem mais vídeo bom aí, bacana para vocês, tá beleza, a bufela e desmantela, fecha conta e passa a régua, porque aqui é o vaqueiro, que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre, nem pretende morrer, que é diferente dos iguais, é diferente dos iguais, ele é fenomenal, o nome é Rogério Félix, entre os invejoso, passa mal, é uma mercadoria,